Esses dias eu estava de boa no Tik Tok, até que me apareceu um psicólogo terraplanista Sim, um psicólogo terraplanista Não faz sentido, tá bom? Tipo um gaúcho que eu não acredito em cacetinho Fiquei curioso, mas não pela parte do terraplanista, né? Porque terraplanista é louco Assim, como que um terraplanista, como que um louco vira psicólogo? Tipo o Coringa vira psicólogo Como que o cara atende um paciente, entendeu? O cara tá lá, doutor, minha esposa morreu, meus filhos morreram no acidente de carro Eu me sinto culpado por causa disso Não sei o que fazer, eu só quero que isso acabe É realmente bem triste e tal, mas... E a Terra? Assim, a Terra É o formato da Terra Ah, eu acho que uma esfera, né? Eu sabia! Por isso que morre todo mundo Você é idiota, você é buça Manipulado pela mídia Ou sua esposa eu também ia preferir morrer Se eu fosse sua esposa eu ia me tacar da borda da Terra Só pra não viver com você Mas doutor, a gente pode continuar com o sul Não, sai rolando da minha sala, tá? Doutor, eu não rolo Terra também não Sai daqui! Será que ele só atende o paciente que é a terraplanista também? Porque aí ia fazer sentido, pô Tipo o viciado ajudando outro viciado, entendeu? Viciado em cocaína tá lá cheirando Enchei o cracudo e fala Amigo, você tem que sair dessa vida, pô, né? Saudável não Isso não é isso que o TikTok me proporciona Psicólogo terraplanista Não dá, não dá Eu vou me tacar da borda!